E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. Eu e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta, onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Big Blue. Uma hack que parece bem interessante, um lançamento 2024 completinho, zenável, para a gente ser feliz. Vamos descobrir o que tem nessa hack, que tem múltiplos iniciais disponíveis, tem Fairy Type, mudança de físico especial, mundo completamente aberto, segundo a descrição, de canto, 43 diferentes entradas na Pokédex, que não sei se é tão relevante assim, mas estava escrito ali. Todos os pokémons até a terceira geração disponíveis, incluindo permanente Mega Evoluções e Gigantamax, também estão disponíveis aqui nessa hack, Experiência for All, quem adora isso? Muitos de nós gostamos da possibilidade de correr, incluindo correr em ambientes internos, creio que desde o começo, e outras cositas, mas vamos lá, escolher o Mininube. Eu sempre escolho o Mininube recentemente, eu estou desequilibrado, sinto. A Nuba está sendo pouco escolhida. Vamos lá, na próxima vai ser ela, até parece que eu vou me lembrar disso. Beleza, vamos lá. Mininube, meu garoto, vamos começar essa adventure que eu estou intrigado. Qual região? Será que tinha 42 iniciais diferentes, não? Tinha uma história lá, de que tinha mais iniciais. 42 são diferentes peças, ah tá, então só são mais iniciais que o comum. Mas disse, 42 diferentes tá, ele está escrito aqui na descrição. Talvez algo de errado não esteja certo. Deixa eu colocar Row, hein? Para ver quantos aparecem. Ah tá, entendi. É porque aparecem os iniciais e outros pokémons aleatórios. Que você pode usar, né? Aqui como iniciais, tá certo? Hum, qual que eu quero aqui? Pegar o de sempre é meio chato, né? Pegar um Mudkip, por exemplo. Sem graça. Vou pegar um Numeu. Um Bagom é um bom pokémon a longo prazo, mas a cura pode ser um problema, né? Pode ser uma dificuldade. Vamos pegar um Numeu então aqui. Numeuzinho, seja bem-vindo ao time. Ok, é para onde eu posso começar a minha aventura, a minha jornada. Que beleza. Mas onde é que eu vou aqui? Eu acho que o jogo deve ter alguma questão, né? De equilíbrio de níveis em relação ao meu próprio nível. Senão não me permitiria começar tão adiantado. Vamos começar... É... Numa cidade que tenha... Acesso a outras. E... Várias dessas tem, né? Se eu começar em Safran, eu posso pegar... A direita ali, a esquerda. Não vai estar bloqueada, né? Porque é um jogo de mundo aberto. Vamos de Safran, sei lá. Para não demorar demais. Porque eu estou pensando muito, não estou chegando em uma conclusão razoável. Beleza, tudo liberado aqui para o titio no Big Gamer entrar. Está diferente, Safran. Olha só, se não estive, hein? Eu sabia que o meu pokémon favorito é o Metagross. Eu tinha uma ideia. É poderoso, resistente, bem bolado. Na verdade, parece muito bolado. E consegue Mega Evoluir. Se você trouxer e me mostrar o Metagross, seu, né? Se eu pertencimento, vou dar a você uma Mega Stone para evoluí-lo. Muito bom. Então, volte quando eu tiver o Mega... Mega... Mega Droz, olha. O Metagross. Estou misturando Mega Evolução com o Metagross. Eu me empolguei, me empolguei. Olha só, tem um povo aqui. Usando umas fantasias. Mentira, gente. É geisha da vida real mesmo. E, de fato, está equilibrando, né? Com o nosso P-Side aqui. Aqui não vai me cagar na minha mente. Oh, meu saco. É sério isso? Ele urinou em mim. Vamos lá correr. Tá. Deixa eu pegar esse item que está aqui. Espero que nenhum outro pokémon problemático me impeça de escapar. Eu vou tentar vencer esse. Vamos ver se consigo. Ganhar uma experiência importante ainda aqui, né? Provavelmente o jogo vai me acompanhar em relação à experiência. Então, ganhar experiência não vai me dar muita vantagem. Incrível. Beleza, vamos lá. Continuar batendo, entretanto. Vamos fazer esse teste, né? Vamos fazer esta análise, que é importante sempre. Maravilha. Mais uma porradona aqui. Tomei. Nós estamos com ampla vantagem. Não tem como eu perder aqui. Não tinha como eu perder aqui. Tá certo? A confiança reduziu durante o trajeto. Reduziu. Mas no final, a gente ganhou. É isso que interessa. É isso que importa. Não é o P-Side aqui. Será que tem algum item de escapar de pokémon selvagens? Aqui alguma coisa? Eu tenho dois poções, dois revives. Na verdade, minha mochila é bem modesta, né? Eu ganho alguns brindes aqui, mas nada muito extravagante. Infelizmente. Que eu sinto que eu precisava. Que o ganho de experiência, como vocês viram, né? É mínimo. Voltamos aqui para Saffron. É bem diferente Saffron, realmente. O ginásio está em outra posição, inclusive. Esse é o ginásio lutador extraoficial. Não está aberto ainda. Ok. Então, temos alguns eventos para fazer... Eita, não é? Para fazer Enfermeira Joy. Antes de conseguir liberar a certa Saffron. E tem toda uma estrutura complexa aqui, Enfermeira Joy. É quase como se ela estivesse aberta na franquia. Isso aqui é para mudar o nome do meu pokémon. Podemos mudar. Inclusive, vamos ver aqui. Vai ser... Por que eu estou fazendo isso? Não sei. Vai ser... Não, não vou querer mudar, não. Se for sincero, eu queria. Mas isso não é importante. Ok. Mobile Branches, ou de Celadon Travel. Eu não tenho nem ideia do que é isso, velho. Tá certo. Nós somos uma companhia baseada em Celadon. Que ajuda pessoas a conseguir viajar por aí. Não tendo Fly. A única coisa que você precisa é de um passe. E você poder ir para qualquer lugar da região de Canto. E eu consegui esse passe. Quer dizer, que esse aqui vai me dar um de graça. Porque é a primeira vez que eu estou usando o serviço. Como se fosse um brinde. Tá certo. Hoje eu não quero viajar com vocês, não. Quer dizer, por agora. Eu percebi que daqui a pouco eu quero fazer uma viagenzinha assim. Temos dois golpes aqui disponíveis. Um muito bom, inclusive. Psíquico é muito poderoso. Mas não vamos. Não vamos. A adquiriu. E aqui alguns itens básicos. Caraca, bem básicos. Cadê os outros itens? Tipo, antídoto repelente. Não vende, não? Tá certo. Vamos olhar o principal ginásio da Sabrenas. Tem outra posição, inclusive, também. É, de fato, uma Canto meio reimaginada. Repaginada mesmo. O ginásio é idêntico, entretanto. Quer dizer, está meio vazio. Será que não tem ninguém aqui? Será que a Sabrena está ali? Já vi. Já vi. Não queremos, entretanto, falar com ela, porque ela está no nível muito acima do que nós conseguimos. E se acidentalmente chegar até ela? Diz que eu estou indo aqui, existe uma possibilidade bem real. Deu acidentalmente, sem querer, chegar na Sabrena. Eu quero sair do ginásio. Não parece, porque eu estou todo confuso, mas a ideia é essa, a princípio. Ok? Aí, agora é só acertar aqui embaixo, não? Não? Tudo bem aqui. Desse de outro lado, todo mundo sabe. Aí, perfeito. Vamos lá, vamos embora, então. E sim, eu começo correndo desde o início. Olha só que belezinha, né? Olha o passinho dele. Olha o passinho da Siriema. Post Pine Forest, isso aqui é estranho. Não tem isso. Encanto. Pelo menos até onde eu sou, né? Joguei 25 mil versões de canto, mas nunca entrei na Post Pine Woods. A menos que tenha algum nome que eu não esteja lembrando. Pode ser uma floresta que eu entrei, que eu nunca li o nome. Está bem improvável, né? O que a gente tem aqui de interessante? Pokémonzinhos, né? Insetos, não? Uma floresta. Por que tem pássaro na floresta? Porque tem na vida real. Não gostei dessa explicação. Vamos lá. Bater de teco aqui. Se ele me deixar fugir, será que não é melhor? Eu queria aprender em ver, né? Mas parece ser um trabalho de longo prazo. Qualquer coisa eu volto na enfermeira de hoje, não é um problema. Vamos ver se eu perco um dinheiro considerável. Vou aproveitar, inclusive, e dar uma olhadinha nisso. Não dá pra ver daqui, né? É, não dá, não dá. Mas acho que eu tinha... 8. 8K. Aê, que bonito. Que alegria, que beleza, que vitória. No meu, meu garoto. Eu estava completamente sem expectativa. Mas tá aí, temos 8 mil. 8 milão de dinheiros. Olha onde tem um célebre, o Salonche. Ele me atacou. Não ia entrar para o time, não, célebre. Vou te dar uma oportunidade com essa Great Ball que eu vou jogar aqui em turno. Entrar de primeira e seja legal. Acredito nisso? Quem diria que um célebre não seria pego de primeira com uma Great Ball, né? Ninguém me peguei, porque ninguém vai surpresar a todos. Perfeitamente, voltamos aqui ao centro Pokémon, elaborado, complexo. Tem um certo problema em terminar o centro Pokémon aqui, que eu vou dizer a você, porque é um espaço ocioso meio desnecessário aqui, né? Essas coisas aqui, do ponto de vista estético, não entendi o que são. Será que tem algum ambiente só para funcionários aqui atrás? Deve ser, né? É um estoque. É isso. Deixa eu ver se eu não perdi um dinheiro considerável. Não, perdi um dinheirinho, mas foi uma quantidade modica, né? Uma quantidade razoável. Dá para viver sem. É, para onde eu vou aqui? Como é que é os mapas? Como é que eu chego na cidade? Que posto de pânico, eu quero chegar na outra. Como é que eu não me esqueci? Deixa eu ver. Vai ver se é por aqui. Vamos ver até onde eu vou descendo aqui. Ok. Pegar esse itemzinho. Um zinco muito bom. Na verdade, nem tanto. Um do Total. Você vai pegar ele? Ai, que filha da mãe. Para, Dr. Daia. Entra no time do Notchiti do Big Gamer aqui. Ele é tão legal. Aê. Belo trabalho, no meu bem. Tentar aqui a sorte. Acho que eu estou com sorte hoje. Aê, papai. É nóis. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Pegamos nosso querido dinossaurinho sintático. Crocodilinho, seja lá como você queira avaliá-lo, considerá-lo. Temos um pouquinho também. Bem simpático. Descurriu dele, entretanto. Estamos chegando finalmente em Celadon. Era isso, gente. Era isso. Chegamos em Celadon. De uma forma peculiar, né? Entre isso aí, porque eu sou muito vida louca. Aqui, considerando que é Celadon, vamos ter o ginásio de Erika. Caraca, o Cidade ficou enorme, parece. Aqui é o ginásio da Erika. Não, aqui é o lugar de sair por aí. Viajante. O que é que vende aqui? Travel Pest é quinhentinhos, hein? Então, quer dizer, cada viagem eu vou ter que pagar quinhentos. É um dinheiro razoável. Quer dizer, depende. Não sei como eu faço ganhar dinheiro por aqui, eu não ganho nenhum, né? Não, não quero viajar com vocês hoje, não, mas agradeço o interesse. É aqui, no ginásio da Erika. E Erika nem tem um velho tarado. Olha, finalmente, finalmente a Erika se livrou dessa tristeza da vida dela. Parabéns pela emancipação, Erika. Contente você estar, né? Eu também. Vamos aproveitar e testar aqui. Vou tomar uma surra da Erika. Não é uma chance ali de 85%, mas talvez não. Vamos ver. Dois pokémons é humilde, hein? É. Mas aí ficou um pouquinho complicado. Vamos lá. Vamos ser surrados pela Erika aqui. Como era o esperado. Nunca é bom, entretanto, né? Por mais que a gente tivesse a expectativa, a gente estava nos torcendo para isso. Beleza. Vamos testar. Eu preciso testar, na verdade, essa questão, né? Em primeira, Joy. Eu preciso continuar testando a questão ali. E como os pokémons selvagens acompanham o nível do meu pokémon. Se eles vão subir o nível, vai ser todo mundo nível 5 para sempre. Não faz muito sentido, né? Ficaram todos nível 5 para sempre, mas podem ter alguma peculiaridade. Então, vamos dar uma treinadinha aqui nesse mato. E pegaram esse nível 6 que está próximo. Está quase lá, gente. É quase. Vamos lá. O número encaixa é aquele. Aquele crítico que a gente quer, aquele crítico que a gente deseja. Aquele crítico que todo mundo está em busca. Aê. Não é que tem mesmo? Aê. Tá. Ok, ok. Isso acabou com o nosso Splendid, basicamente. Acabou, né? Porque a ideia era treinar outro pokémon no nosso outro lado. Mas, enfim. Era o que tinha para hoje. A vitória veio. Isso não é ruim. Deixa eu voltar aqui. Falar que a primeira, Joy não é preciso dessa vitória, gente. Cidade é boazinha para se perder, né? Deve dar uma complicada um pouquinho aqui nela, né? Não ficou pior, com certeza. Ficou estilo. Mas ficou um pouquinho mais confusa ali, é verdade. Ih, rapaz. Esse cara está meio suspeito aqui. Olha o meu Deus, Nolux. Vamos ver, Melville. Eu quero fazer um teste, Melville. Me deixa fazer um teste, por favor. Não me mata, não. Ai, que coisa achada. Já meteu o Defense Curl ali. Que vai demorar tempo demais. Eu preciso de um pokémon que esteja propício a ser morto. Ou seja, querendo isso. Talvez o Rapini esteja... Não sei. Meteu ele aqui uma redução de defesa, que é um problema. Vou usar uma poção. Vou usar uma poção. E vamos conseguir essa vitória aqui. Eu tenho fé. Vai acontecer. É hoje o dia. Beleza. Perfeito. Só mais um encaixe. É tudo nosso. Nível 6. Vamos ver. Ah, não. Não jogou. Bom, o Doutor ficou no Nível 6. Então, tá bom. Vamos para frente, Doutor. No final? Deu certo. Vamos ver se os pokémons aparecem no Nível 6 agora. Continua no Nível 5. Não tire a Steam. Eu tenho alguma certa teoria. Primeiro eu vou testar. Vou dar uma confirmada nisso daqui. Vou colocar os meus dos pokémons Nível 6 para testar. Mas, eu tenho uma teoria de que os pokémons vão meio que acompanhar o meu nível em relação a quando eu viajar. Se eu viajar para outro lugar, eles vão acompanhar. Mas como eu já estou aqui, eles ficam no nível que eu comecei antes da viagem. Talvez o Travel Pass, ele meio que resete os pokémons adversários para eles acompanharem meu Nível. Aqui é completamente suposição. Aqui é o Nubi Gamer, inventou do Teorix, como um conspirador. Derrotamos aqui o Mero, pegamos de ver vocês nos dois agora. Beleza, perdeu o Ender. Ninguém aprendeu nada de útil. Excelente. Olha, a vaquinha leiteira. Beleza, não quero leite hoje, não. Eu sou intolerante à lactose, me deixa fugir meu tanque safado. Beleza, obrigado. Vamos saber que tem respeito ainda para as pessoas que não podem ter todas as dietas na enfermeira. Vamos lá, você gosta de enfermeira. Eu não ia perguntar alguma coisa imprópria, né? Nunca cheguei a uma mulher e pergunte, você gosta de leite? Não é. Assim, sem contexto, nunca é uma boa. Fica a dica do Nubi Gamer. Vamos continuar aqui. Não tinha nenhuma maldade? Não tinha, mas a pessoa não saberá, né? Enquanto o contexto não for dado. Ok. Acho que o que vale agora, já que eu não consegui mega evoluir ninguém nesse episódio, nesse teste, é tentar ir para uma outra cidade, através do mecanismo. Posso tentar caminhando ainda, né? Mas eu acho que não vai mudar muita coisa. Realmente dá uma complexificada no mapa considerável, né? Sinto que é muito provável você ser inteiro dele aqui, sobretudo se você for eu, né? A pessoa como eu, no caso. Still type. Ele é desses. Eu não correu. Podia até ser útil para a gente, na verdade, né? Como uma equipezinha. Caraca, mas está chovendo. Doutor Dive aqui. Caraca, é muito. Voltamos para o posto de Pine Forest, sem querer. Vamos aproveitar que estamos em Safran e pegar a direita aqui. Vamos ver, vamos ver. Rota 8. Rota 8 é essa. Pelo número, não é a minha familiar. Mas aqui o nível está indo para lá. Vender, né? Eu até evitava o pessoal. Vocês querem me enfrentar? Algum de vocês querem? Vamos ver em que nível eles vão estar. No nível que eu vou me lascar, né? Até que o nível não é tão alto, né? Mas com quatro pokémons, não tem como, né? Aqui é torcer para ele agilizar o processo contra a gente. Por enquanto, está agilizando. Beleza, vamos jogar o número aqui. Mais um tacklezinho. Ai! Conseguiu se vencer pelo menos um, né? Mas não vale o esforço. Doria para tentar colocar umas poções ali. Mas no caso, só tinha uma mesmo. Acho que não tinha muita escapatória. Por enquanto, Femira Joy, eu estou conseguindo. Eu comecei com 8K, né? De dinheiro. E agora estou com 7872. Olha que beleza. Bom, né? Enfermeira Joy. Bom, parece um investimento em NFT. Já está conseguindo aquele retorno bem legal, né? Não venci uma pessoa que não fosse... Não venci ninguém, eu acho. É, a verdade é essa. Vamos lá, rota 3. Tem que pensar de areia aqui também. De fato, é um canto bem repaginado, bem modificado, com várias áreas extras e vários elementos não tradicionais. O que é bem bom. Porque é uma mistura, né? Da experiência clássica com a experiência nova. Vamos tentar continuar por aqui. Olha um Charmanderzinho. Que simpatia. Não vamos pegar um Charmander hoje. Hoje não é dia. Críticos pessoas ali. Que são meus haters, talvez. Não, não cheguei a tanto. E sabe que eu só pego o Charmander, gente. Isso não é verdade. É quase verdade. Beira a verdade absoluta. Mas não é. Algumas vezes eu não pego. Raras vezes? Bem raras. Talvez as pessoas que têm o intuito isso não tenham nem visto. Às vezes, talvez. Mas aconteceu. Vamos continuar. Opa, estamos chegando em algum canto. É bom. É bom que está ficando problemático isso daqui. Ai, sério? Me deixa escapar, Charmander. Eu gosto de você. A gente tem uma relação de longa data. Seja BMF com o titio no Big Gamer. Obrigado. Estamos chegando agora na cidade de Pewter. Meu Deus. Nunca imaginaria que sairia depois da tempestade de areia. Talvez eu pudesse saber pelo nome das rotas, né? Mas, evidentemente, em membro de hora, eu não gravo isso. Vamos ver o que tem aqui perto em relação a nível de Pokémon selvagem. Será que é nível 5 ainda? Como funciona? Nível 5. É tudo de nível 5. Mas eu vou testar minha teoria realmente fazendo uma viagem. Com o meu Travel Pass. Para ver. E que nível estarão os Pokémons depois. Depois. Depois de eu fazer essa viagem. Eu estou tomando aqui. Mas, vem sério. Nível 7 para Totodile. Aprenderam um golpezinho? Aprendeu, né? Não era bem o que eu queria, não. Mas, aprendeu. Devia ter especificado. Gostei também aqui dos detalhes em pedra, né? Da cidade. Para dar aquela integrada temática. Deixa eu ver o ginásio por dentro. Está diferente. Está igual. Os ginásios até agora parecem bem parecidos, né? De fato, eles são bem iguais. Só que cortam os funcionários. Ok. Não sei se é bom, né? A empregabilidade do local. Será que eles viraram Uber? Será que estão entregando pelo iFood? Não sei. Mas, infelizmente, a crise chegou. E todos os funcionários dos ginásios aqui desse jogo foram demitidos. É triste. É triste. Mas é isso. Vamos para onde? Vamos viajar, né? Vamos viajar. Quero viajar. Eu não quero comprar, não. Eu quero viajar com vocês. Eu quero viajar para La Frida Town. A Cidade do Terror. Chegamos em La Vendera Town, a Cidade do Terror. Olha! Ficou maior também? Não. Também não está maior. É, não sei. Na verdade, está bem pequenininha. Está bem condizente. Vamos aproveitar e ver agora. Os pokémons estão níveis 6 e 7, né? Na minha cabeça, existe uma chance de o jogo meio que resetar quando eu viajo o nível dos pokémons selvagens. Vamos ver se é o caso. É, não. É tudo nível 5 para sempre. Ok. Como é que eu ganho experiência depois de um tempo, então? Como é que eu compro itens para ganhar experiência? Peculiar. 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 Acho que eu vou comprar um travel pass e vou para uma outra ginásia no intuito de testar o nível de outro ginásio mais para frente. Porque era que eu estava no nível 15, vocês lembram, né? Então, quero testar um pouquinho em relação aos níveis aqui. Vamos lá de scratch na cabeça do minu. Vamos lá, minunzinho, meu querido. É para eu morrer mais depressa. Era isso que eu queria. Não era para me complicar, não. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Ai, ai. Tudo bem. Somos pacientes, né? Somos, viu? Esse dono não está me deixando muito paciente, na verdade. Talvez isso seja melhor eu trocar de pokémon. Ai. Nível 8 para o Dr. Daya que aprenderam nada, né? Acabou de aprender um golpe, não vai aprender nada aqui. Mas no meu tal... Não. Que tristeza. Que tristeza. Vamos correr aqui do nosso querido. Abra. Ai. Winoutzinho aqui. Ele não me deixa... É desses, né? Não dá um raid. É verdade, eu tenho um raid. Eu tenho um raid. Eu tenho um raid. Eu tenho um raid. Eu tenho que ter esquecido. Beleza. É só isso. Confundi o de box. Perdão. Tudo bem. Vamos lá, então. De scratch. Ih, rapaz. O charme aqui, né? O charme fez o seu charme. Vamos lá. Estou apaixonado. Vamos lá. Doutor Daya, concentração. Mais um turninho. Beleza. Na verdade, não é paixão, né? Fofura é. Enfim. Não vamos entrar nessa discussão. O golpe que deixa é o imobilizado de amor, né? Qual é o nome do golpe mesmo? Agora eu esqueci. Esse daqui é outro. Mas vamos lá. A partir do estou, evidentemente, por você, né? Enfermeira Jóia. Esse gancho não podia ser desperdiçado, né? É um gancho muito óbvio. Maravilha. Vamos aproveitar e comprar mais um. Não ganhei dinheiro nenhum, não, né? Exatamente, nem batalha de Pokémon. Vamos ter que comprar com o dinheiro que a gente erudou, né? Herdeiro como eu sou. Vamos lá, então. Vamos comprar. Na verdade, eu só quero viajar. Não. Não. Sim, é isso que eu quero. Quero viajar. Vamos lá para um ginásio fácilzinho acesso. Cerul. Ah, que cerulinha está muito perto da Érica. Eu quero mais para frente. Eu quero o ginásio de Sinabar. Será que é fácil de entrar? Deve ser. Não deve ter nenhum impedimento. Vamos lá. Sinabar. Chegamos em Sinabar, Cadeira Ilha. Diferente também, né? Do que a gente está acostumado. Alguns locais, de fato, eram uma repaginada grande. Alguns são mais similares ao original. Esse aqui é um dos que mudaram bastante. Vamos falar com o nosso querido Carequinha. Carequinha. Cadê tu? Queria gostar de te dar a Carequinha, meu garoto. Eu quero fazer um teste aqui. Não vou vencer, é lógico, né? Não venci nem a 14. Então, é meio que tabelado. Os ginásios em nível mais fraco. Dá para zerar isso bem depressa, então, né? O começo de treino em relação aos pokémons adversários. Tem uma barriguinha, né? Vai demorar um pouquinho para a gente ficar no nível bom. Para vencer todo mundo. Mas, depois que a gente chegar nesse nível, a gente meio que dá uma espalhada, né? Pelo jeito. Ah, pelo jeito é isso. Mas, então, foi isso, gente. Experimentamos aqui a hack Pokémon Big Blue. Interessante esse começo. É claro que umas coisas podem não ser o que estou imaginando. Por exemplo, pode ter algum certo corte de nível. Que os pokémons aumentam de nível também. Não sei. Não especificou nada. A gente testou algumas coisas aqui. Mas, achei bem interessante essa hack. Esse mundo aberto. Talvez, se as coisas... Se os níveis ficarem, de fato, estáticos, fique meio sem graça, né? Depois de um certo tempo. Não sei ao certo. Mas, só jogando para ter a certeza, para a gente conseguir ver, né? Esse progresso aí, como é que ele se dá. Mas, por enquanto, curti, né? Gráficos interessantes. Mapas repaginados pra caramba, até, né? O mundo aberto. Interesting mesmo. Como eu falei para vocês, o ideal é você perder, pelo que eu pude notar aqui, em um certo tempo, em rotas das primeiras... A primeira cidade que você escolher. Os seus pokémons capacitados. E depois sai por aí, tocando terror, né? Teoricamente. Teoricamente. Só testando para descobrir. Talvez a gente teste no futuro. Vamos ver, né? Mas, por hoje, é só. Curitir a experiência aqui. Espero que tenham curtido o vídeo também. E é isso. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia. E fui!